A Roku lançou dois novos acessórios que prometem trazer experiência perfeita de áudio e vídeo. Trata-se do Roku Express e Roku Wireless Bass, dispositivo que vem para integrar o portfólio de aparelhos de streaming da empresa. De acordo com a fabricante, o modelo Express se destaca por trazer compatibilidade com Wi-Fi Dual Band, permitindo se conectar em redes de 2,4 GHz ou 5 GHz, melhorando o desempenho das transmissões em locais que suportam internet sem fio com frequência superior. Além disso, também destaca que o armazenamento interno foi expandido e o dongle chega com melhorias no sistema operacional. Em uma extensa biblioteca que inclui acesso a mais de 300 canais de TVs gratuitos, conteúdo ao vivo e opções premium. Além dessas novidades, o Roku Express também traz uma interface intuitiva e controle remoto simples. Por se tratar de um acessório de entrada, não há suporte para resolução 4K ou Full HD, oferecendo apenas HD, com a versão 11.5 do sistema operacional. Esse acessório chega custando em torno de 30 dólares, cerca de 150 com versão direta, com disponibilidade nos Estados Unidos a partir do dia 16 de outubro. A empresa também oficializou o Roku Wireless Base como um novo sub-off de alta potência capaz de proporcionar graves profundos e experiência de cinema, por um preço inferior a de outros alto-falantes da mesma categoria, vindo com um preço sugerido de 130 dólares, cerca de 660 em versão direta. E este foi o vídeo de hoje, galera. Beleza? Falou! E este foi o vídeo de hoje.